Pode começar. É? Começa? Boa, professor! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu tenho medo até de suas mãos, mas o ódio cego e você não percebe, mas o ódio cego. Eu tenho medo até de suas mãos, mas o ódio cego e você não percebe, mas o ódio cego. Eu tenho medo até de suas mãos. Eu tenho medo até de suas mãos. Eu tenho medo até de suas mãos. E eu que tinha apenas 17 anos, baixava minha cabeça. Eu tenho medo até de suas mãos. E eu que tinha apenas 17 anos, baixava minha cabeça pra tudo. Era assim que as coisas aconteciam e era assim que eu via tudo acontecer. Eu tenho medo até de suas mãos. Eu tenho medo até de suas mãos. Eu tenho medo até de suas mãos. Vai lá menor! Vai lá menor! É muito cheio! 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 É muito cheio!